Toca atrás pro Wellington, Flamengo todo fechado, levanta o braço direito e aponta o centro do campo Anderson Daronco. Palmas para Atlético e Flamengo, a arquibancada reconhece. Quem pagou o ingresso gostou do que viu, de lado a lado. Com muitas atrações, estreia de Jorge Jesus, Rafinha ficou guardado, não será desta vez, não foi desta vez que ele entra em campo. Fica tudo aberto pra semana que vem. O chaveamento na tela pra vocês entenderem como estão as quartas de final da Copa do Brasil. Olha só, o vencedor de Grêmio e Bahia que também empataram 1x1. Vai pegar o vencedor de Atlético e Flamengo que empataram aqui 1x1. Amanhã teremos Cruzeiro e Atlético, Palmeiras bateu o Internacional por 1x0. Muita emoção prometida, não tem nada definido. Fique ligado. No gramado, Eric Faria e Nádia Amawad. Guga, a gente está esperando os jogadores saírem aqui. Não sei se a Nádia já tem condições de ouvir alguém do Atlético Paranaense. O Gabigol foi eleito até o craque do jogo aqui pela organização da Copa do Brasil. Os jogadores do Flamengo estão se cumprimentando ali. O Jorge Jesus foi até o centro do campo também. Estamos aguardando aqui. Nádia, tem alguém aí já? Está chegando por aqui o Léo Pereira, fez o gol do Atlético na partida. Léo, qual o sentimento que o Atlético deixa o campo hoje? Eu acho que não só eu, como todo o grupo, deixo o sentimento de que demos nossa vida, entregamos tudo aquilo que a gente vem preparando durante essa parada aí. A gente sai de cabeça erguida. Não era o resultado que a gente esperava, mas a gente vai, de cabeça erguida lá no Rio, conquistar essa classificação com certeza. Está aí o zagueiro Léo Pereira. Aqui com o Diego, Nádia. Diego, por um jogo que é sempre muito complicado para o Flamengo aqui, estreia do novo técnico, nova metodologia. Que avaliação você pode fazer? Bom, avaliação, é claro que nós viemos aqui para vencer. Mas devido às circunstâncias, muitas coisas boas aconteceram e nós estamos mais do que vivos para decidir agora na nossa casa, no Maracanã. Acredito, como você mesmo disse, era um jogo para iniciar aí uma nova caminhada e a equipe correspondeu, acredito. Obviamente temos coisas a melhorar, mas um campo difícil, né? Enfrentamos uma equipe bem organizada e agora é ir com tudo lá na nossa casa. Obrigado, Diego. Guga! Valeu, Eric. Bom descanso aos companheiros. A Nádia Mauad. Fim de papo. Um para o Atlético, um para o Flamengo. Quarta-feira que vem tem mais. Semana que vem tem mais. E você, é claro, é o nosso convidado. Excepcionalmente hoje não teremos o segue o jogo. Quarta-feira que vem. Certamente de volta resumindo toda a rodada de quarta. Valeu! Boa noite! Futebol na Globo! Aqui é a emoção! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti